Você já deve saber que os bichinhos de feltro são campeões de venda, né? Por isso eu quero te mostrar o meu novo curso aqui na Escola de Feltro, Os Animais da Floresta. Meu nome é Lindsay Cristine, do Ateliê Licas Eando, e neste curso eu vou te ensinar a fazer 5 lindos bichinhos. A raposa, o esquilo, o porco espinho, o cervo e o guaxilim. Um conjunto feito à mão e cheinho de técnicas diferenciadas, como o uso dos olhos resinados, que vão deixar as suas peças mais vivas e atrativas. E também o uso do pó mágico, que é uma tendência no feltro e você precisa aprender. Quer ver as aulas e moldes agora mesmo? Então se inscreva na Escola de Feltro. Te espero para aprender comigo! Tchau! 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 Tchau!